Momento de reflexão Às vezes quando as bolas ficam presas no cu Quando você está metendo em você mesmo Você precisa parar e respirar As três bolas foram um espaço que as duas bolas ocupariam Você remove suas três bolas numa puxada só Pode parecer difícil abrir as duas vezes Mas tudo é possível quando se tem vontade Um interesse real E tirar as bolas focadas no seu cu Respira a frente Volta pelo menos As três bolas foram removidas com sucesso Sua vida ser firme e forte Você fica com uma relaxa Aí você vai dizer Ah, faz com você que tem que aplicar essa daça A vontade que eu tenho E eu digo, ah, tá com a experiência Não é que você não tem vontade Eu tenho vontade de me agradecer E quando você não tiver essa vontade de me Você não vai chegar aí Porque você não vai ter que começar Se você não quiser comer Se você não quiser comer Se você não quiser chegar No nível doador de anos profissional Essa fé refere-se a mim